todos os anos ele gasta mais de 80 bilhões de reais comprando tudo que ele precisa todos os dias eu participo de várias licitações eu leio várias editais então eu sei o que que tá acontecendo no mercado eu posso te afirmar com toda certeza que o conhecimento e o conteúdo que eu tenho para te passar aqui nesse canal vão ser transformadores para você e eu tenho que falar você pode estar atuando nesse mercado sem ter uma empresa com a sua empresa sem ter um real no bolso você pode começar de diversas maneiras e o conteúdo que eu tenho para te passar aqui vai te ajudar nessa jornada então já se inscreve que toda semana vou liberar para você um conteúdo fenomenal sobre o mercado de vendas para o governo como que você pode fazer para atual nesse mercado eu não sei se você sabe mas o governo é o maior comprador do Brasil todos os anos ele gasta mais de 80 bilhões de reais comprando tudo que ele precisa e como que ele faz ele simplesmente fala para você o que ele quer o que é que você venda e o que é que você faz você simplesmente vai lá e vende para ele e a grande sacada que você pode fazer isso com a sua empresa ou prestando um serviço de assessoria e eu posso afirmar para você sem sombra de dúvidas que esse aqui é o melhor canal porque eu tô a mais de 12 anos nesse campo de batalha eu tô atuando nesse mercado há mais de 12 anos tanto vendendo com a minha própria empresa quanto prestando serviço de assessoria e olha só no ano de 2018 eu ajudei 53 empresas que eu preste serviço de assessoria a fechar meio bilhão de reais em contratos com vendas para o governo e com a minha própria empresa com a Jair eu fechei 7 milhões 823 mil reais e todos os dias eu participo de várias licitações eu leio vários editais então eu sei o que que tá acontecendo no mercado e é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse canal como que você pode fazer para atuar nesse mercado então já se se inscreve agora aqui no meu canal no nosso canal sobre vendas para o governo já desse seu like aqui então já fica aqui embaixo e até mais e aí e aí e aí